Olá galera do meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo hoje eu trouxe uma maquiagem para o dia dos pais Então se você quer assistir, já se inscreve aqui embaixo no canal Ative o sininho e dou as notificações E deixa aquele like para me ajudar Então bora lá? Bom galera, eu vou começar com o Prime Que eu uso esse daqui Então eu vou colocar aqui e vou espalhar Vamos lá Bom galera, aqui ó Eu sempre uso esse antes da maquiagem Ter que estar com a pele limpa Esse daqui da Vichy Bom, como eu já passei o Prime aqui na minha pele Vamos passar agora os corretivos, ó gente Eu uso esse daqui que é daqui de Superlice Ele é muito bom, ele tá até acabando Vou comprar outro Esse da Ruby Rose Então bora lá Agora eu vou colocar aqui e já venho Bom galera, eu já passei aqui meu corretivo Não sei muito passar corretivo não, mas é o corretivo Então esse é o corretivo, gente Vamos aqui ó Batidinhas Gente, eu não sou blogueirinha, mas é a vida Vamos lá Bom galera, já passei aqui o corretivo já dá uma cara de gente, né gente Olha, tá difícil hoje Agora eu vou pegar aqui nas bases Deixa eu pegar aqui A minha cara eu não vejo Eu gosto de misturar essas duas bases aqui, ó Essa é mais clarinha e essa é mais escurinha Um pouquinho só mais Mas eu gosto de misturar, então vamos lá Essa daqui são as minhas bases Tem de tudo Ó Vou colocar aqui no pincel, ó De unicórnio Que eu usei no mesmo do corretivo Bora lá Tô colocando aqui o... a base Gente, eu tô olhando pra cá porque o espelho tá aqui, tá gente? Então, vamos lá Vamos lá, gente Bom galera, eu tô aqui Eu vou colocar aqui a base Ai, tá gelada Tomei um susto Vamos espalhar aqui com o pincel Espalhando aqui com o pincel, galera Depois eu vou dando batidinhas também com a esponja, tá galera? Então Segue a vida Deixa eu dar batidinhas Gente, eu vou bater... eu vou... é... Terminar aqui e já volto Bom galera, já passei aqui a base Agora vamos para o pó Gente, cadê meu pó? Tá aqui, achei Achei Ele é esse daqui, ó Sempre uso esse daqui Tá? Porque eu sempre fico muito branca Com outro pó Então ele me deixa muito branca Então eu gosto só desse daqui Que é da Ipsol Que ele já tem protetor solar Então bora lá Tô aplicando aqui com o mesmo pincel, tá gente? Deixa eu pegar aqui mais... Bom galera, agora eu vou aplicar o meu pó translúcido Que é da... Da Ilus Então bora Aqui, vamos lá Aplicar Gente, esqueci de fazer o olho primeiro Mas é vida Agora vamos ter que continuar, né gente? Bom, eu vou pegar aqui o pincel E vou passar a sombra com vocês, tá? Bom galera Eu escolhi a sombra azul Então eu vou fazer um esfumadinho aqui de azul, ó Um azul bem clarinho, ó Vamos lá Deixa eu fazer aqui, ó Fazer aqui um azul esfumadinho Aqui Bom gente, eu vou fazer aqui e já volto Bom, já peguei aqui um pincel pra me insuliar Agora eu já passei a corzinha Agora eu vou passar um pouquinho mais escuro, tá gente? Eu vou passar tão escuro assim Vou fazer essa cor aqui, ó Então bora Passar aqui, ó Ficou bem degradê, gente Não sei se dá pra ver Ficou degradê Esturou bem a sombra Não ficou É Ficou desmarcada Então é isso Tô passando um pouquinho mais escuro pra aparecer, né gente? Bom galera Eu vou passar agora um azul, ó Ficou assim, ó Meu olho Não sei se dá pra ver, ó Depois eu vou filmar de pertinho Agora eu vou passar um azul brilhantinho aqui Porque esses dois aqui Então bora lá Deixa eu pegar aqui, ó Esse aqui é mais bonito Não sei se vai aparecer Mas é a vida Passou um pouquinho só, tá gente? Eu vou passar muito não Então bora lá Vou colocar Bom gente Eu tô aqui Já fiz aqui a maquiagem Do olho Né? Eu vou fazer agora Que é a parte de baixo do olho Então bora lá Agora eu vou usar um azul muito mais cristal Pra dar aquele pá no olho Então bora Bom gente Eu vou pegar aqui um pincelzinho Que não é meu pincel, gente Eu perco tudo Tudo na hora da maquiagem Eu perco tudo Achei, gente Espera, vamos lá Cara, esse aqui é muito brilhoso Tem que tomar muito cuidado Vamos lá Que mágica Olha isso Olha isso Olha isso Cara Sério, tá muito bonito Eu tô enxergando todo o brilho aqui Deixa eu arrumar aqui Muito bonito Muito bonito Deixa eu agora aplicar aqui Agora vamos aplicar Olha aquele fofinho Muito fofo Tava tudo beliterio aqui na minha vista Ui Fechei aqui Agora chegou a hora de fazer aqui embaixo Então bora Bom gente Eu vou usar esse azul aqui Um pouco mais escuro E depois eu vou Acabar aqui com o azul mais escuro Vamos lá Deixa eu tentar aqui fazer Tô pegando agora Um mais escuro aqui Gente E aplicando Fica bem engolado Fica bem engolado aqui Vamos aqui fechar Gente, ó Ficou assim, ó Ficou bem legal Olha aqui Então bora lá Vamos gente Passei aqui o batom, ó Então E aí E aí E aí E aí E aí